Olá pessoal, satisfação estar aqui para contar um pouquinho da história nossa aqui de Mato Grosso, das comunidades aqui de Mato Grosso. Fico muito honrado e agradecido por essa oportunidade, primeiro de ser embaixador que é Startup Summit 2020. Fiquei muito feliz com essa oportunidade, esse reconhecimento e agora mais feliz ainda que eu vou poder fazer um negócio que eu adoro bastante, que é conversar e falar de história, desse estado que me acolheu bem e me deu tanta oportunidade na vida. Então, primeiramente, eu sou o Fábio Silva, eu atuo de inovação no agronegócio aqui em Mato Grosso, a nível estadual, ele é uma iniciativa do Sistema Famato e no começo, mais como institucional, por causa do meu trabalho, me envolvia com comunidade, mas em dado momento eu parti para, vamos dizer assim, pessoa física, Fábio, ser um dos responsáveis por ajudar, contribuir e fazer a comunidade, principalmente aqui em Cuiabá, deslanhar cada vez mais. Então, eu vou começar a história da nossa comunidade com uma visão global do estado. Mato Grosso se organizava através do Startup MT, a nossa comunidade a nível estadual. Entretanto, a gente, com o passar do tempo, começou a perceber que as ações do próprio Startup MT estavam focadas mais aqui na Baixada Cuiabana, em Cuiabá. Mato Grosso é um estado muito grande, e para terem uma ideia, tem aproximadamente o tamanho da França e a Alemanha juntos, só o estado do Mato Grosso. E para uma comunidade feita por pessoas, de maneira voluntária, você cobrir um estado desse tamanho, ficou muito complicado para eles. E, devido a isso, entrou em processo de declínio das ações do Startup MT, surgindo de outras comunidades empreendedoras mais locais, focadas em micro-regiões e até mesmo em cidades. E, para começar, eu acho que o mais legal de tudo é começar falando do Rami Norte, que é a comunidade que engloba todas as cidades ali, uma micro-região, que engloba as cidades de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, e Ciló, e Ciló. O que a gente já estava conversando, eu fui falar com o pessoal que é mais líder dessa comunidade do que eu, e o que a gente conversou da história foi que existiam muitos atores naquele ecossistema na realidade, que estavam fazendo as mesmas ações focadas nos mesmos públicos, só que de maneira desconexa. Eles chegaram à conclusão e falaram, poxa, por que a gente vai ficar fazendo a mesma coisa separada? Vamos fazer tudo mundo junto. Então, eles se organizaram, pensaram no nome, quebraram o palco, porque estava todo mundo discutindo, aquela questão toda lá. Mas, não, a partir de agora, a gente vai fazer os eventos de empreendedorismo e quem vai levar a marca, quem vai ser a marca é o Rami Norte e todas as outras instituições daquele ecossistema vão apoiar essa comunidade para que ela seja mais forte. Então, a UFMT, que é a Universidade Federal de Mato Grosso, a FACIF, que é uma faculdade particular lá de SINOP, a Autemática, Universidade Estadual de Mato Grosso, Institutos Federais, os empresários locais, eles começaram a fortalecer cada vez mais aquela comunidade. Aparando realmente as estruturas do Rami Norte, né, e é muito legal que tem muitas pessoas, não foi uma ou duas pessoas que estudaram, a gente tem pessoas aí desde de sorriso, né, a pessoa da Alex Miranda, CEO da Plantai, e também o Rodrigo Paiva, da Web Parco, o professor Feliciano, o próprio professor Pareto, a Michele, o professor Tati, enfim, uma galera enorme, todo mundo voado, essa comunidade, falou que agora não, a gente é Rami Norte, Rami Norte, a comunidade aqui do Norte de Mato Grosso, a gente vai começar a fazer as ações por essa região do estado. Da mesma maneira, quando a gente sai do norte do estado, vai lá para o sul do estado, lá para Rondonópolis, a gente tem uma outra comunidade que se chama Chuva do Caju, comunidade Chuva do Caju. É bem típico da região, nesse período que a gente está se encerrando agora, na realidade está um pouco atrasado, mas nesse período a gente tem algumas chuvas bem rápidas, né, em pancadas de chuvas que favorecem a frutificação tanto da ranga quanto do caju, e eles entenderam que poderia ser algo que desse uma característica de origem para a comunidade dele, de Mato Grosso, a chuva do Caju. Então, esse é o motivo do nome. E a chuva do Caju nasce com esse intuito aí de realmente, muitas pessoas que estão trabalhando pelo empreendedorismo na cidade de Mato Grosso, então os empresários locais, incubadoras da região, vinculadas ao Instituto Federal de Mato Grosso, entenderam que eles tinham começado a trabalhar junto também, passando os eventos, agregando as pessoas para falar de empreendedorismo. Então, mais uma vez, a gente tem aí a iniciativa privada e também um pouco da iniciativa pública, vamos dizer assim, né, trabalhando juntos para que uma comunidade nasça aqui no Mato Grosso. Quando a gente vai para o leste do estado, né, e para quem não conhece, o leste do Mato Grosso é chegando próximo a Goiás, a gente tem Barra do Garça, Rocha Vantim, na Lua Boa, são universidades que também são polos da pecuária, mas que também tem universidades, né, e isso é muito característico nessas comunidades que a gente vê fora de Cuiabá, e além do empresariado local, as universidades desempenham um papel muito forte de estimular que as comunidades surgem. Então, até que tudo que eu falei até agora, a gente não teve como desvincular as universidades, em particular, são públicas, da fundação dessas comunidades. Lá em Barra do Garça, a coisa não é muito diferente, a gente tinha, assim, a pessoa aí do Carlos Marco, como um grande líder daquela comunidade, puxando as ações, mas a gente tinha a universidade, a UFMT também de lado, o campus de Barra do Garça, muito presente, e eles entenderam que para dar uma característica de origem, uma característica de região, uma micro região, onde a galera conseguir se identificar, eles colocaram o nome de Roncador Vale, porque lá tem a Serra do Roncador, que se estende lá de Barra do Garça e sobe um pouco, quase chegando em Nova Chapitina, que é uma cidade de Zinho. Eles surgiram e, nessa união, começaram a fazer os eventos também de empreendedorismo, já teve alguns eventos muito legais lá, o Startup Day do Sebrae, que aconteceu lá, enfim, em outras ações de TAPs, e sempre estão movimentando lá, participaram, inclusive, como organizadores também, no Startup On 2020 online, também, eles tiveram também uma contribuição bem interessante. Gostaria de falar, então, saindo lá do leste, volvindo para o outro lado, vindo para o oeste, a gente tem uma comunidade que está se formando, ela está ainda em um processo, eu posso falar que eu tive o primeiro ou o segundo TAP que eles realizaram, isso lá em 2018, começo do primeiro semestre de 2018, a gente foi lá fazer o primeiro TAP, nasce dentro, nasce novamente por uma iniciativa de uma universidade, da Universidade Estadual de Mato Grosso, onde é Marte, para que estimulasse que os alunos pensassem em empreendedorismo dentro daquela universidade. E, além disso, a gente percebeu, depois, que o movimento começou a crescer um pouco, junto com os empresários locais também, então, a gente tem empresas de fibra de internet, praticamente, apoiando todos os eventos, dando internet de qualidade, ajudando que os eventos aconteçam lá, em Cáceres, na cidade de Cáceres, e hoje se intitulam Rã de Pantanal. A Cáceres fica muito próxima, ali, tem um resquício no seu território, Pantanal, né, Pantanal Mato Grosso, então, eles se intitulam Rã de Pantanal. Os eventos principais de lá, a gente cita, realmente, são os meetups, é uma comunidade que ainda está crescendo, está começando a se fortalecer, tomar causa e custo por tudo isso. A gente vê que todos esses lugares, e os dois últimos lugares que se tem em Rondonópolis também, são lugares que a gente tem ainda uma comunidade que estão querendo ficar mais fortes, fazendo mais eventos. Então, ainda tem um processo muito grande de meetups, agora os meetups online acontecendo, mas nenhum outro grande evento, assim, ainda foi realizado. Na realidade, me lembrei agora, Rondonópolis já passou por um SW, teve um SW lá, um SW, um Startup Weekend, que aconteceu em Rondonópolis, e também a iniciativa que falou o trabalho que eu assisti no começo, já realizou um hackathon de agronegócio lá, um hackathon focado aí na pecuária de bovinos de corte, que a ideia aí era conseguir lançar o desafio, a gente lançou o desafio, para eles tentarem pesar como está automaticamente o bovinos. Foi bem legal, foi bem interessante ver a comunidade se desenvolver, desenvolvendo projetos em relação a isso. Finalmente, depois de dar esse rolê pelo estado todo de Mato Grosso, de norte a sul, SOS, a gente chega a Capital Cuiabá. Capital Cuiabá, eu costumo falar que ela tem um agregado de comunidades muito grande, né? A gente começou, então, lá, como eu estou falando, Startup MT, que acaba entrando um declínio em representação em outras comunidades pelo interior, e Cuiabá também, né? Então, a história de basicamente Cuiabá, para o surgimento da Digoreste Startups, ela surge num momento em que o próprio Startup MT tinha, de certa forma, perdido essa autoridade quanto comunidade que representava o estado. E, para ser mais focado, não obter o mesmo erro, nasce uma comunidade focada apenas na Baixada Cuiabá. Então, a pessoa do Henrique Rolim, do próprio John, do Michel, eram pessoas que estavam muito próximas, sempre trabalhando juntos no case de sucesso na Startup, Sucesso Maturoso, que eu estudo como bom, e sempre trabalhando junto, tanto o SOS, mas também a questão de comunidade, eles entenderam que poderia ter uma comunidade mais local. E o mais interessante que eles rodaram a validação, a criação de uma nova comunidade. Então, eles foram atrás de atores do ecossistema aqui da Baixada Cuiabá, da Universidade, do próprio CEDAI, outras pessoas, empresários locais, falaram, poxa, a gente está vendo aí que tem uma comunidade de Cacatum T, que não tem feito mais todas aquelas ações, como no passado, também está em bem concluído. E a gente está pensando em criar uma comunidade que seja focada só na Baixada Cuiabá, fazendo eventos, promovendo conexões, criando uma cultura nossa, aqui da Baixada Cuiabá. E todo mundo foi um anjo em falar que sim, é legal, eu vou criar uma comunidade só da Baixada Cuiabá. Então, com esse intuito de representar a Baixada Cuiabá, no dia 29 de maio de 2019, que é um pouco mais de um ano, nasce a Jiloreste Startups, e o interessante é que ela nasce um pouco diferente de outras comunidades. Para que as ações não ficassem, vamos dizer, soltas pela comunidade, foram criados líderes, foram criados, não, foram nomeados líderes por área temática, pessoas que têm algum tipo de autoridade em alguns determinados assuntos, para que essas pessoas pudessem puxar essa temática para dentro da comunidade. Então, de exemplo, eu sou um dos líderes de comunidade que toca todas as ações de inclusão, diversidade e representatividade da comunidade. Então, se eu for fazer algum evento, qualquer outra das verticais que a gente tem aqui, a todo momento a gente está se preocupando, poxa, mas você está colocando dois piaços dentro desse toque, por que não tem uma mina? Ah, ele tem agora um evento assim, ah, não tem empresa, não tem parque, o que está acontecendo? Sempre tem essa busca de conspicuir. E, máximo, além de dar essa representatividade de palco, essa oportunidade de fala sobre empreendedorismo para essas pessoas, a gente quer mostrar a outras pessoas que estão olhando a comunidade fora, que elas podem fazer parte disso. Então, eu, falando um pouquinho da minha vertical, assim, é que eu tenho mais familiaridade, que é a questão dos pretos, a gente roda e conversa com alguns deles, e vê que eles atuam para esse mundo cheio de palavras em inglês, cheio de termos técnicos, esse startup, sei lá como é que a gente fala isso, mas eles olham para esse universo e falam, meu, esse negócio não é para mim, eu vou, sei lá, criar um tag, vou empreender aqui, porque eu quero saber de startup, isso aí vai no mundo. Então, a gente acaba sempre mostrando para eles que tem isso. Além disso, a Digorete Startup também tem mais verticais, agro, tecnologia, marketing, vendas, e sempre fazendo ações para conectar as pessoas e dar algum tipo de conteúdo para essas pessoas, para que elas evoluam mais em suas carreiras. Falando ainda de Cuiabá, é interessante falar também que existem comunidades meio que por áreas temáticas, assim. Então, a gente tem o DevMT, que junta todos os DevMT no lugar. Depois do DevMT, a gente nasceu SQLMT, nasceu PythonMT, enfim, nasceu em outras comunidades focadas em linguagem de programação. Tem tipos de pessoas também que estão se organizando, tentando entender como tu investe em startups, então nasceu aí, está nascendo aí um grupo dentro da comunidade de pessoas que querem ser investidor. Tem uma galera também que está se organizando para ser esse apoio às comunidades, às startups da comunidade, então, contadores, advogados, né? Enfim, toda essa galera aí que pode dar o suporte para o negócio das startups estão nascendo também. Então, pessoal, é isso aí que eu queria contar para vocês essa historinha. Eu acho que o Mato Grosso é um grande case para a gente falar para todo mundo e que reforça o que a gente já vem discutindo com outras pessoas de outros estados e uma comunidade empreendedora, ela tem que ser local. Ela não tem que pensar numa grande área como um estado. Ela, sendo local, ela consegue, de fato, entender as dores e as oportunidades daquela região e ser mais acertivo. Mato Grosso é esse case. A gente começou de uma maneira muito ampla e agora a gente afunilou para ter várias comunidades pelo interior do estado e provavelmente vão vir muito mais. E você pode ter certeza que o fato como embaixador case Startup Summit 2020 vai estimular que mais comunidades nasçam e que outros embaixadores do interior estejam aí no meu lugar no ano que vem. Era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Fiquem à vontade de procurar nas redes sociais aí. Fábio Dacilva ou apenas Fábio Dacilva no LinkedIn que a gente troca uma ideia e continua esse bate-papo que foi muito legal. Valeu? Muito obrigado. Tchau, tchau.